Gente, se vocês estiverem ouvindo um barulho, tipo um zumbido ao fundo, é meu amigo Cabeção que aqui está. É porque aqui não é a música da Tati Quebra Barraco não, mas o calor tá de matar. E se eu apresentar aqui o vídeo sem o ventilador ligado aqui em mim, eu vou... Nossa, é capaz de eu passar mal. Então, desculpas à parte, tô gravando esse vídeo, não tô copiando o bom de garfo, muito menos o Belberan, apesar de que eu assisto os dois canais dele. É, eu vou fazer aqui pra vocês uma amostra, né, e uma... Vou provar aqui os chocolates talento, os sabores novos que eu encontrei. Que é aqui, ó, esses três. É, eu vou começar por esse aqui, que é o de... Recheado com cookies e creme. Morango. E... Meu favorito, maracujá. Por que que é meu favorito? É, é... Por que que o maracujá é meu favorito? Por que tudo que tem maracujá eu gosto. Acho que a única coisa que eu não gostei foi a Fanta maracujá, Quando eu tomava refrigerante, há muito tempo atrás, que eles fizeram. Então, é... Não tem cogumelo, porque o cogumelo tá trabalhando. Eu já trabalhei, tô aqui em casa. E... Bom... O vídeo que eu fiz do iogurte grego, Deu uma... Uma boa... Recepção aí de vocês, então eu vou fazer aqui. Vou provar, porque assim, Eu sou a pessoa que eu amo chocolate. Chocolate é uma coisa que eu... Eu tô nervoso, eu como... Tudo fica mais bonito, tudo fica mais tranquilo. A vida tem até um novo significado. E eu vou experimentar aqui. É... E vou falar com vocês se vale a pena ou não esses sabores novos, Porque é aquela coisa, se você não tem aptidão nenhuma, Vá no supermercado e compre um talento. Você terá um talento pra alguma coisa. Nem que seja chocolate. Eu vou provar aqui. Vamos ver se vale a pena comprar. Ou se a gente fica nos sabores tradicionais, Que é o roxo, que é de... Passas. O vermelho, que é de... Castanha avelã. O branco, que é com doce de leite, que é um doce. Parece que é uma mordida, você já tá com diabetes. E antigamente tinha um que era o branco com coco. Esse era bom. Tem o amarelo, que é o branco, com algumas castanhas e passos, Que eu achei muito interessante. E tem o verde, que eu esqueci o sabor. Acho que ele é de nozes. Não me agrada muito, não. E tem o preto, que é o amargo. O que eu mais gosto do talento é o talento branco. O chocolate branco, que vem com as nozes e passas. Gostava muito do que vinha com coco. Mas, infelizmente, ele parou de ser produzido. E agora tem esses sabores novos, que eu fui ver um dia. E eu vou experimentar aqui com vocês. Vamos tirar na Dedan aqui. Da Dedan, não. No Duny Duny T. Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Mas, como sou temoso, eu vou escolher esse daqui. Vamos começar pelo azul. De menino. Porque esse canal aqui não tem essa coisa de... Ai, por que tem que ser de menino? Bom, porque sim. Bom, vamos lá. Aqui é bem tranquilo. Se você já comeu talento, você quebra aqui. Vira um envelopinho. Obviamente, eu não vou comer três barrinhas de chocolate. Porque eu tenho que deixar para cogumelo. Eu acho que o cogumelo não gosta muito de chocolate. Ai, bom que ela deixa para mim. Olha, interessante, gente. Olha só. Ele é... Recheadinho no meio. Eu vou comer um filetinho desse aqui. E vou mostrar para vocês aí... Quer dizer, vou falar para vocês o que eu achei. Você pensa que o chocolate vai sobressair, mas o gosto do cookie e do creme, quando você vai mastigando, ele vai dando uma nova... O novo gosto ao chocolate mistura, vira uma coisa interessante. Eu gostei. Faltam uns pedacinhos de biscoito para dar uma crocância, mas enfim. É algo que eu não vou falar que desmerece o chocolate. E é interessante que assim, mesmo deixando ele no congelador, porque eles chegaram derretidos aqui praticamente, está macio e está gostoso. Isso eu achei interessante. Interessante, porque o gosto do chocolate não sobressai, sobressai o recheio. Só que você percebe isso, quando você vai mastigando, vai misturando e o gosto do recheio, mesmo sendo pouco, ele rouba o gosto do chocolate, mas o chocolate ainda está ali. Achei bem interessante isso. Eu vou deixar o de maracujá por último, porque maracujá é minha vida. Eu amo maracujá e eu gosto tanto de maracujá que se eu tiver maracujá, eu tiro só o tampo dele, jogo o açúcar dentro e ó, como. Bom, vamos lá. Round 2. Strawberry. Nossa, o cheiro de morão que já... Caramba. Meu Senhor Jesus, viu? Ó, mesma coisa, gente. Vocês percebem aqui o filetinho de recheio? Não sei se a câmera vai dar zoom, se eu não tiver dado desculpa. Então, vamos lá. Sem enrolar. Meu Deus do céu. Se esse chocolate tivesse uma vagina, eu casava com ele. Ó. Me escapuliu. Não, mas é verdade. Meu Deus, trem bom. Hum. Hum. Parece que tem uns pedacinhos de morango. Tem. Contrasta um pouquinho a acidez. O gosto do morango. Mais uma vez, sobressai. Mas só que o chocolate dá uma base na sua boca. Pra você sentir o gosto e fica algo muito interessante. Eu vou falar com o Eric Jacquin. A acidez de morango. Contrasta com a dor de chocolate. Contrasta em sua boca. De maneira que o chocolate dá uma base na sua boca. Pra sentir o recheio de morango. Hum. 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 Como eu falo com você, gente. No meu relacionamento é trocado. A Sarah é a razão e eu sou a emoção. Porque eu sou chorão. Eu fico nervoso. E se bobear, eu que tenho TPM por ela. Eu como chocolate e passa tudo. Se eu tô triste, eu como chocolate. Se eu tô nervoso, eu como chocolate. E hoje eu tô super de boa. Mas eu quis experimentar e contar pra vocês esse sangue de Jesus. Esse morango é maravilhoso. Meu Deus. É provando umas coisas assim que a gente sabe que Deus existe, viu? Se você não acredita, é um direito seu. Mas eu acredito. Eu acho que... Nossa. Meu Deus do céu. Glória a Deus, viu? Glória a Deus que eu tenho condições de trabalhar e comprar aqui um chocolatinho. A proposta é que cada um eu paguei em torno de uns R$4,00, né, gente? Eu comprei numa atacadista aqui de BH. E esse aqui que foi o mais derretidinho, coitado. Ah. Amarelinho, né? Eu não vi outros sabores novos. Então, não comprei outros que já existem. Só que esse aqui... Caramba. Vamos lá, né? Pro último. Vamos lá. Por esse aqui que tá mais derretido, não deu pra sentir tanto gosto do maracujá. Vou ter que esperar só mais um pedacinho. Um pedacinho. Bom, porque sim. Maracujá existe. Mas o gosto do chocolate predominou. Achei um pouquinho decepcionante. O que eu sei que tem gosto de maracujá que você sente. Até porque ali é generoso o gosto do maracujá. São as trufas da Cacau Show. Ou do Brasil Cacau. Enfim, uma trufa. Esse aqui... A acidez do maracujá não apareceu. Passou-se uma ideia de uma essência de maracujá, mas muito distante. E o chocolate... É... Foi uma decepção. Apesar de que é maracujá, mas enfim, eu achei que foi um pouco decepcionante. Então, é meio óbvio a questão do pódio, né? Em terceiro lugar... Torta de maracujá. Tá explicado, né? Porque se fosse de maracujá seria um pouco mais gostoso. Eles poderiam até ter deixado uns carocinhos. Aí ia dar uma crocância, ia ficar interessante. Em terceiro lugar... Apesar de que é amarelo, é medalho de bronze. Na minha opinião, em segundo lugar... O de... Cookies e creme. Biscoito e creme. É... Gostei... De como é que... Ah, o creme. Você sente o creme sobressaindo sobre o chocolate. E... Medalha de ouro. Não tinha como deixar de ser... O de morango. É... Na foto até aparece, não sei se vai dar pra vocês verem. Tem uns pedacinhos de morango aqui, ó. E deu pra sentir. E eles davam um azedinho a mais, a acidez a mais. Que, cara, fez toda a diferença. Gostei muito. O de maracujá. Não é ruim, mas... Não é tudo aquilo que eu imaginei que fosse. Mas eu gostei porque é o seguinte. São sabores novos. A única coisa que eu lembrava com esses sabores de morango e cookies e creme. Era um chocolate da embalagem roxa, chamada Milka. Acho que ele é um chocolate alemão. É... Só que assim... Beleza. Nossa, que delícia. Mas assim, um bem é um preço um pouco alto para um simples chocolate. Tipo assim, uma barrinha de talvez menos peso que esse aqui. Deixa eu ver. Esse aqui tem 90. Acho que a deles é mais ou menos isso. É 10 reais. 12 reais. Tem lugar que chegava a 15. Eu fiquei pensando. Não. Não acho que valha tanto assim. E agora tem esse aqui. Que é uma opção diferente. Uma opção gostosa. E... Agradável demais ao paladar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido isso. Se vocês quiserem comprar. Tirem suas conclusões. Se vocês já provaram. Deixa aqui nos comentários. E se vocês acham interessante aqui. Eu continuar provando coisa. Se quiser mandar alguma coisa aí. Um doce. Alguma coisa para mim. Por favor, manda. É... Vou ter o maior prazer de provar aqui. Não estou querendo mudar o foco do canal. Igual eu falei, gente. Eu faço coisas variadas aqui no canal. E quando eu fiz a degustação do iogurte grego. Muita gente gostou. E... É isso. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Bon appétit. Com chocolate. E até a próxima. Tchau, gente. Fui. Espero que meus dentes não estejam sujos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?